Acabei de levantar aqui, vou ir lá viajarzinho agora, dar mamazinho pra ela e não pode levar o celular, então eu não consigo gravar nada dela, mas tô aí. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, ela cagou e entupiu o banheiro, eu que tive que amacetar a bosta pra poder descer, senão eu não descia, entupiu tudo, o bagulho transbordou. E teve que chamar o cara. Mano, tá ligado, eu nunca vi um tolete, eu nunca vi um tolete tão grande, cara. Dá a jade, dá jade transbordido. Olha a boca dele, olha a boca dele amarela de... Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. É logo antes que alguém entra, cara, vai louco, para de ferramar. Vamos comer. 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 A CIDADE NO BRASIL